Diga adeus aos cravos e poros obstruídos. Chegou a máscara de carvão ativado Routine. Quer saber como usá-la para obter o melhor resultado desse produto incrível? Limpe bem a pele com a ajuda do gel de limpeza Routine ou água micelar. Em seguida, aplique uma camada da máscara de carvão ativado Routine na face, especialmente na região com maior acúmulo de cravos e oleosidades, como a zona T. Espere secar por 20 minutos. Durante esse tempo, a fórmula irá penetrar na pele, promovendo uma limpeza profunda, desobstruindo poros e eliminando poluentes e impurezas. Quando a máscara estiver... E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho